O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Desde que o presidente do STF, Dias Toffoli, o ministro, barrou o uso de informações detalhadas do antigo COAF, sem autorização prévia da Justiça, a polícia e o Ministério Público paralisaram investigações sobre lavagem de dinheiro em pelo menos 12 estados. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal há menos de dois meses atingiu investigações em todo o país. O Ministério Público do Ceará paralisou 44 investigações por causa da decisão do Supremo. São crimes contra a administração pública e outros envolvendo facções criminosas. No Rio, um levantamento publicado pelo G1 mostra que pelo menos 140 inquéritos da Polícia Civil estão engavetados e mais 40 sendo analisados. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Olá, logo mais no Jornal Nacional você vai ver que o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, vai sair da prisão por determinação do ministro Luiz Edson Fachin. Vamos mostrar a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que negou a prisão de Aécio Neves e devolveu a ele o mandato de senador. Bom, Andréia Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves do PSDB, pode ser solta a qualquer momento do complexo penitenciário feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Ontem, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves do PSDB e concedeu prisão domiciliar para Andréia Neves e para o primo deles, Frederico Pacheco, além de um assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB. Os ministros começaram julgando os recursos de três investigados ligados a Aécio Neves. O ex-assessor do senador mineiro Zezé Perrella, do PMDB, Menderson Lima, e o primo de Aécio, Frederico Pacheco, que foram filmados recebendo dinheiro. E Andréia Neves, irmã de Aécio, acusada pelo Ministério Público Federal de ter combinado a propina para o irmão. A manifestação é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a prisão em segunda instância e beneficiou o ex-presidente Lula. Toda decisão arbitrária, não importa de que poder ela venha, né? Se não tiver com os anseios do povo, nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessárias. Estamos aqui reivindicando, né? Até fazendo o nosso papel de cidadãos, de gente do bem, de gente que não quer saber, de bandalheira, de roupa, de roubo. Manifestantes contrários à soltura de Lula estavam indignados. A soltura do Lula é um reflexo do nosso Congresso e do nosso Judiciário, que não faz justiça. Legenda Adriana Zanotto